Mais de 23 mil rubro-negros foram ainda do retiro acompanhar o jogo entre Sport e Louvorizontino. E eles também viram de perto a estreia do novo terceiro padrão do time, que presta homenagem ao eterno mestre Ariano Suassuna. E a roupa tipo Sport Firo empolgou os jogadores do Leão, que começaram a partida dando um susto atrás do outro no aniversário. A equipe do técnico Eduardo Batista bem que tentou levar perigo a meta do goleiro Renan, mas ficou só na vontade. A segunda etapa começou com o time do interior paulista pressionando. Agora destaque mesmo foi o duelo entre o atacante Wagner Love e Jordi. E o goleirão do novo horizontino levou a melhor realizando grandes defesas. Mas quem se deu bem mesmo foi o Filipinho. Ele recebeu a bola de Fagundo Labandeira e encheu o pé para levar ele do retiro ao delírio e fazer Sport 1 no novo horizontino 0. Resultado final que deu aos rubro-negros a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Escrevendo assim, mais um capítulo da história rumo ao acesso. E deixou lá do céu o mestre Ariano Suassuna muito feliz. E deixou lá do céu. 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 Obrigado.